TV Jornal, líder em audiência na hora do almoço. Isto sim é o que podemos chamar de receita de sucesso. Com os melhores ingredientes em jornalismo, entretenimento e profissionalismo, os programas da TV Jornal Caruaru alcançaram o maior índice em participação e audiência, segundo o Instituto de Pesquisa IBOF. É um grande reconhecimento, vindo de quem mais entende da nossa programação, o telespectador. TV Jornal Caruaru, a sua emissora líder na hora do almoço. TV Jornal Caruaru.